o diferencial dianteiro da Toyota Hilux no chão Olha isso olha que olha que seu daí e se eu te contar que esse óleo aí tem 20 quilômetros nem isso né não tem uns 100 quilômetros né 100 quilômetros a gente colocou o óleo Olha só tá instalando diferencial e aqui o câmbio mesma coisa tá arrancando o campo tá raspando raspando o câmbio e e aí a a caixa transferência está estralando coloquei um óleo novo não adiantou a gente já fez uma revisão desse veículo ali olha só a prova da revisão que a águia fez aqui não andou nem se não não entregamos para o cliente tava em teste a gente viu esses problemas aí e aí senhor e senhores aquilo que eu quero explicar para vocês ó não tem nada a para ver o nosso serviço certo e suspensão e troca de óleo com câmbio e diferencial dianteiro aqui dá para ver que a hora tá transparente aqui ainda menor que escorreu um pouco a gente tá transparente tá sujo mas tá transparente ainda pois é olha só você sabe que é bem branquinho e aí que acontece essa caminhonete aqui no vídeo dela anterior vocês vê que ela foi de maneira brutal e agora aqui o câmbio depois dos testes colocou começou a rodar que ela não tava andando começou a andar a câmbio diferencial para o adianteiro estralando estralando bonito bom então a gente vai fazer o que vai tirar para a gente já veio aqui já todos os serviços estamos tirando vamos revisar esse câmbio agora e a carre transferência a carreta transferência da rai luca é corrente ou engrenagem que que você acha a rai luca 2005 a 15 é corrente ou engrenar ou é corrente ou engrear em engrenagem é corrente ou engrenagem fala o seguinte fala nos comentários aí se é corrente ou engrenagem e daqui a pouco a gente vai conferir que vamos desmontar para a gente ver a transferência e o câmbio manual dessa rai luca cabine simples você vai conferir vamos tirar a prova dessa carreta transferência aí beleza senhores senhores isso você confere e puxa a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da águia automecânica 4x4 de vinheta sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminete classe A seu canal preferido o seu canal número um assista ao vídeo e fique fã senhoras e senhores olha que temos aqui Tota rai luca cabine simples já passou por uma revisão brutal conosco de suspensão freio cardan rolamento carro direção bomba direção correias nossa fez uma geralzona beleza o cliente se autorizou foi tudo tranquilo agora a gente vai testar a caminete foi para a parte elétrica voltou tal tal cadê que câmbio roncando velho carro de transferência instalando de frente ao dianteiro estralando também os dois estralando esse vídeo que eu tô falando da revisão brutal é neste vídeo aqui e aí nesse card que apareceu em cima da tela você confere a essa revisão brutal agora eu quero mostrar para vocês um negócio olha que queria me pegar surpresa mas não vai pegar olha aqui eu vi e não vai pegar surpresa e sabe o que é isso aqui um óleo de câmbio com 100 quilômetros eu tô botando sempre a redondar para cima tá mas se olha se olha foi 50 e olha lá trocamos a 100 quilômetros atrás certo aqui no diferencial traseiro a mesma coisa já tirou o óleo de trás também esse que tá ali olha aqui no traseiro 100 quilômetros atrás e vocês sabem que o óleo pessoal é transparente certo e olha aqui como é que tá aí o que acontece senhor e senhores como e como o diferencial e como o diferencial traseiro tá assim o dianteiro tá eu vou falar no lavador estão lavando ele quando a gente abrir o dianteiro vocês vão ver como é que vai tá por dentro olha esse outro aqui a casa transferência e olha ela aí também tá só não presta mais eu vou abrir para gente olhar dentro vou mostrar para vocês um óleo que foi tocado a 100 quilômetros atrás certo esse aqui é do diferencial dianteiro o do câmbio eu vou falar para o cliente ele falou para não tirar o câmbio rapaz vamos tirar esse câmbio pelo menos lavar por dentro é um lavar e o protocolo águia pelo protocolo águia não nega é muito bem senhores e aqui tá a prova do que eu disse lá no com o ADG no vídeo dele já ensinei para vocês aqui no canal assistiu o vídeo nosso lá no ADG lá no fim do ADG na rai toque kaizen eu como profissional tinha que conhecer um lugar como aquele né só tem ideia inspiração fazer um network e fomos lá e ficou um vídeo legal demais hein esse vídeo aqui ó esse vídeo aqui lá na rai toque kaizen vamos lá eu disse nesse vídeo na ocasião desse vídeo disse já falei durante o canal que eu nunca mexi nem câmbio e nem diferencial que o olho estivesse bom é impressionante as pessoas insistem 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 em não trocar o óleo de câmera diferencial e quebra tais componentes e agora vai ter que consertar ou trocar e colocar um óleo novo porque não coloca só o óleo novo e o que que eu opta por isso a porque eu andei com a cena do micrômetro que eu toquei a cara você é mágico tá aqui seus olhos e mais carro também é de uso brutal alagado lama tudo olha aí você tá vendo como é que o óleo ficou como é agora eu pergunto para vocês a gente tira o óleo para sair a lama de dentro em volta você não leva aqui dentro que a gente fala coloca um óleo aí e o câmbio foi a mesma coisa só tava de dentro já falou não só coloca troca de novo só que a sujeira que vai estar ali dentro tem que tem que ter uma intervenção mecânica que tem sua mecânica é com a mão mesmo sem pegar com a mão e limpar tá vendo então aqui agora aconteceu o tempo real aquilo que eu falei mas não pode deixar a lama dentro que deixou a lama lama que estragou não foi a troca outra coisa não foi a troca do óleo que estragou diferencial de um câmbio da caixa de referência foi a falta da troca pelo amor de Deus foi a falta da troca não confundam as coisas não vem com Zé frisagem aqui e falar que foi a troca que estragou é mas depois da troca coisa nada de já tava ruim e aí a gente olhou que não tinha a lama dentro vai deixar a lama dentro agora vai tirar o traseiro agora vamos tirar o traseiro certo vamos tirar o traseiro se o Messias tá aqui que tem barulho lá hein vamos tirar o traseiro aqui certo que você tá tirando o traseiro aí o que acontece é por duas coisas que a gente vai fazer como essa caminhonete que andou por algumas oficinas aí que a gente não sabe a gente vai fazer o que vai tirar o traseiro para contar os dentes dele e para ver se o diferencial dianteiro tá com os dentes aqui igualzinho que a relação tem que ser igual a relação dos dentes do traseiro tem só o dianteiro vamos contar isso tá ok tá ok beleza e vamos tirar para lavar vamos tirar para lavar por dentro de o diferencial traseiro o ideal quando o óleo chega na contaminação muito brutal é fazer isso mesmo tirar e lavar mas quem vai pagar a mão de obra de tirar um câmbio desmontar e limpar por dentro essa caminhonete que é descrito nosso certo tá fazendo uma brutal com motor com tudo ela tá fazendo esse serviço a gente foi abrir o câmbio dela deixa eu mostrar para vocês aqui a gente foi abrir o câmbio dela e o câmbio tava todo sujo todo sujo e aqui ó agora estamos fazendo o que tem uma higienização no câmbio dessas W4 ali olha aqui suas peças estão higienizadas para você ter uma ideia estavam todos dessa cor aqui ó essa cor preta aqui tá toda essa cor agora para você ter uma ideia tá toda essa cor esses anéis aqui não vai ser lavado porque serão trocados esses anéis aqui ó um espaçador um anel de ajuste e anel escolhendo terão que ser trocados por falta de troca de óleo certo a gente vai fazer uma limpeza nessa caminhonete a troca de óleo não estraga peça revela defeito mas não estraga uma das coisas mais bizarras que eu vejo nesse canal é isso estragou o cano que trocou o óleo você escolhe o que você quer para sua vida ou você troca o óleo do câmbio manual automático do automático dura um pouco mais até porque é muito mais litro né no câmbio no câmbio manual de Hilux é quatro litros no máximo média um câmbio automático vai do 10 mais que o dobro óbvio que tem mais ativação por quantidade mesmo pela quantidade do óleo aí você escolhe ou você troca a cada 50 mil então estou quebrando o galho tá manual da trota daquele tempo ele mandava 40 eu falo 50 mil com o com o lubrificante como ele evoluiu muito os lubrificantes evoluíram muito então 50 mil troque óleo de transmissão com 50 mil quilômetros inclusive da direção hidráulica você nunca terá problemas com esses componentes pelo amor de Deus para de ser seguidor de Boris Bannes para com isso na hora que o câmbio estourar por falta de troca de óleo liga para ele pede para ele te ajudar com o orçamento o certo era ele pagar o seu câmbio mas pede ajuda para ele você não faça isso manda o Boris Bannes você falou que não troca o óleo de câmbio manual meu câmbio estourou por falta de troca de óleo você vai pagar agora vai me ajudar aqui faz isso poxa vida beleza acho massa demais as pataquadas do Boris Bannes mas vamos lá vamos acompanhar agora aqui vamos tirar esse diferencial traseiro vai lavar dentro vou mostrar para vocês como está dentro vamos abrir aqui a caixa de transferência para ver e o câmbio eu vou falar para o cliente para gente tirar o câmbio pelo menos para lavar por dentro porque senão aí a caminhonete chegou não serve o estado que chegou aqui né aí acontece isso quando para fazer uma revisão corretamente e arrumar tudo beleza é isso aí e a nossa resposta foi a mesma não se troca o óleo do o câmbio manual do seu carro aliás de carro nenhum bateu uma salva de palmas aqui para o profissional e aqui a sala de justiça 2.0 senhores e sala de justiça 2.0 olha a transferência aí ó e se alguém perguntar para vocês raios 0515 carro de transferência ó corrente corrente e olha a água aí e a água aí e olha o diferencial dianteiro também olha como é que tava aí ó olha o óleo que foi trocado a cem quilômetros atrás cem quilômetros né cem mil cem quilômetros e aí ó e porque porque é muito tempo no ficou muito tempo sem trocar antes de nós e tá vendo aqui aí e quando eu mostro esse tipo de situação no veículo aqui espero que vocês entendam que eu tô falando e vou repetir mais uma vez que eu tenho certeza que vão falar foi a troca de olho que estragou e não foi a falta de trocar o óleo na quilometragem correta na quilometragem ideal que deixou chegar nesse ponto aí agora precisamos tocar transferência e um diferencial dianteiro vamos tentar fazer um lançamento ver se a gente consegue arrumar alguma coisa do tipo mas se não mas fica aí ó e para resolver para você é para elucidar jogar a luz essa pergunta então 0515 então é olha o lodo lá 0515 então é corrente engrenagem corrente corrente e olha lá tá vendo ó eu pego esse pano aqui ó eu vou passar lá naquele cantinho lá 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 embaixo ó tá tá marronzão não tá aquele quadrado lá e a lá mas não é marronzão é sujeira verniz da falta de troca de óleo muito bem senhoras e senhores aqui o seguinte menino chinês fazendo barulho mexido tá aqui quem tava em barulho lá vamos lá então relação 12 por 43 aqui atrás e na frente tem que ser igual também 12 por 43 já estão conferindo ali ó vamos conferir os dentes da coroa e os dentes do pião mas a gente já contou 12 43 o diferencial dianteiro e traseiro o número de dentes tem que ser igual a relação tem que ser igual 12 43 é o caso aqui certo então o diferencial tava certo mesmo tava só com problema mesmo tava tudo chato então eu tô mostrando pra vocês aqui dois veículos que vocês têm que perceber aí vocês tem que aprender trocar o óleo de cama anual eu não vou nem falar mais sobre isso não vou mais falar sobre toque de óleo não olha o exterminador aqui olha quem tá aqui hoje nos visitando exterminador senhores e está fazendo o que o que o que o que está vendo uma uma vazamento do radiador que coisa hein essa safra de radiador master cooler vazou hein senhoras e olha lá que coisinha aqui lá embaixo já mandei o vídeo para eles aqui vamos ver só que aqui como é um furo ali acho que o ideal a gente consertar claro que eles tem que ficar sabendo óbvio mas consertar por aqui mesmo levar para soldar e pronto beleza então hoje hoje tá o paraíso o James White o chapa boa olha só exterminador aqui um corola garboso ali a bala de prata aqui o Geraldo ali o rapaz hoje tá nervoso aqui hoje tá um dia garboso e e essa carro de transferência semi nova que vamos instalar aqui nessa caminhonete certo esses lacres aqui ó esse azul púrpura escarlate aqui ó escarlate dos caras de vermelho né esse azul púrpura aqui é um lá que dá o pessoal que vendeu a transferência pra gente ó rai lux mecânica certo muito bem como é que você sabe se uma peça tá boa como é que você sabe uma peça tá legal uma peça ousada bom primeiro passo você olha externamente você não pode abrir porque vem da acrada certo primeira coisa é comprar no local que você tenha respaldo de garantia que seja um lugar sério que é o lugar desse aqui eu fui lá visitar essa empresa é lá em cuiabá fui lá olhei vi os pontuários do detran viu o lote vi tudo que vocês possam imaginar isso aqui é carro de leilão eu vi meus próprios olhos certo e as caminhonetes estão lá para você olhar essa caminhonete aqui que vai tirar tal peça que você procura entendeu não é assim vem buscar amanhã que vai estar aqui amanhã não tá lá caminhonete você compra e você faz pedido e compra peça tranquilo muito bem e aí você vem olha isso aqui ó isso é um lápis de fábrica certo é um lápis da trava de fábrica olha lá tá certinho na trava não foi mexido tá vendo nem trocou o retentor olha lá esse aqui é um lápis da auto peça que nos vendeu e esse aqui é um lápis da fábrica falar a diferença então não roupeu lá nunca foi mexido aí você vem na outra porta mesma coisa olha lá lá que de fábrica sem tecido violado e a trava na porta não é que você amassa essa aba aqui e trava porta no eixo vendo dentro que a aba tá amassada então é isso aí o segundo item que você checa é o óleo que tá aqui dentro a gente já tirou óleo óleo tá limpinho então óleo limpinho parafusos travados e procedência pronto pode comprar pode comprar com segurança beleza o cliente não atores vou tirar o câmbio fora só mandou trocar o óleo novamente a gente vai trocar o óleo dele no diferencial vocês viram a gente fez uma higienização aqui já colou vamos colocar um óleo novo certo e aqui no diferencial dianteiro vamos colocar uns rolamentos e arruelas e vamos e vamos montar também tranquilo então senhores e senhores aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo dessa caminhonete é a manutenção negligente você não cuidar o cara na manutenção vai dar esses vai dar essas essas revisão bordoada assim o que aquilo que você não gasta durante o ano você vai gastar de uma vez só e quando gasta de uma vez só vamos lá quando você gasta de uma vez só você pode estragar outras coisas mais caras desvaloriza sua caminhonete com a aparência de carro empagaçado que não vai ficar aquela aparência de carro que carro bom se bate o olho você vê que ele é bom entendeu então só a manutenção tem que ser feita na quilometragem certa na prerrogativa falar em quilometragem até contar um carro de oficina eu falei para o cara que tudo em quilometragem tem trocado é igual avião avião se troca tudo por horas de voo né e no carro muitas coisas tem quilometragem preconizada para troca ele falou que isso não existe nossa cara eu tô pegando uma raiva de gente miserável de gente mochila tô pegando uma raiva desse povo ou povo que não é de confiança não confia miserável é igual o peido você não pode confiar neles não confia no peido não confia no povo um homem miserável não confia porque o peido pode vir com outra coisa e miserável sempre vai botar o dinheiro acima de tudo nunca nobreza nunca fazer o bem é o quanto que ele vai deixar e não é nem o que ele ganha o miserável legítimo não é o que ele faz as coisas para ganhar o dinheiro não ele faz as coisas para não gastar o dinheiro que é mais medíocre ainda o miserável ele faz coisas para não gastar o dinheiro tem uns que faz para não para ganhar mais e avarento o miserável é para não gastar nossa tô tudo pegando uma raiva gostosa frase aí miserável é igual peido nunca confie neles e aqui está o diferencial dianteiro dessa caminhonete esperando as peças chegaram seus olhos olha o nível de higienização dessas peças é tudo trocado tudo devidamente higienizado olha aí certo só tá aqui o diferencial dianteiro coroa pião caça tela tudo aqui dentro vamos trocar o reparo trocar zuelas trocar os rolamentos e a gente volta lá para o lugar o restante da caminhonete lá diferencial diferencial traseiro carro de transferência tá tudo pronto só tá faltando a gente montar aqui o diferencial que tá esperando algumas pés chegarem inclusive devem chegar hoje a gente monta ele aqui e põe no lugar beleza então essa nossa proposta de trabalho aqui senhoras e senhores vocês vão pegar essa excelência aqui ó vocês estão vendo aqui nesse nesse diferencial dianteiro essa Hilux cabine simples olha isso é sensacional nem mesmo sensacional e vou resumir com duas palavras para bem quando o cliente chegar em casa e ele bateu um olho embaixo da caminhonete ele vê na hora aonde a gente fez o serviço para ele seus senhores vocês estão vendo protocolo águia você bate o olho e vê a diferença é isso aí ó caixa de transferência semi nova certo não compensa é montar uma caixa de transferência dessa é muito mais caro né entendeu então tem que trocar mesmo não tem jeito diferencial de ter de final de inteiro sim rolamentos ou elas aí colocou tudo novo vocês viram revisou diferencial dianteiro Olha aí que beleza hein a caixa de direção semieixo buchas de bandeja parafuso de cambagem é mas tudo isso aqui eu mostrei lá no começo no primeiro vídeo né a gente se focou mais aqui na caixa de transferência e na falta da troca de óleo que estraga gente eu já fui repito mais uma mais um vídeo mais um serviço de transmissão causado pela falta da troca do óleo você decide o que você quer para o seu veículo esse diferencial diferencial aqui só foi mexer nele por falta de troca de óleo não troca o óleo estou no diferencial diferencial eu eu minha na minha caminhonete eu troco com 20 mil quilômetros diferencial dianteiro trazer o presente o dianteiro o dianteiro não diria 20 mil porque depende se você usa muita tração essa caminhonete aqui obviamente a tração é quase que 24 horas ligada então diferencial dianteiro 20 mil quilômetros o traseiro também aí o de câmbio manual 30 mil enfim mas óleo de transmissão não sei se hoje eu nunca mexer no câmbio no diferencial que não tivesse com óleo contaminado sem óleo queimado com água enfim é sempre começa com problema de óleo contaminado porque por causa por falta da troca do óleo sempre então tá aí ó caixa de transferência o cardam traseiro feito freio tudo completo vamos sair daqui agora vou levar a palinha testar tração tudo e assim a gente encerra essa segunda parte aqui que teve que mexer na transmissão da caminhonete beleza senhora senhores sensacional é isso aí ó alux cabine simples de uso militar de uso militar fazendo alinhamento olha lá é errado na orelha aqui ó show de bola né eu já comentei alguns vídeos aqui no canal que todas as vezes que acontece algo não corriqueiro algo insólito algo diferente na oficina vai acontecer duas vezes dito e feito essa caminhonete que vocês estavam acompanhando o vídeo até agora teve problema na transmissão por falta de troca de óleo na transmissão e cerca de 10 dias depois após o termo desse vídeo mais uma Hilux também com problema de troca de óleo na transmissão olha a caixa de transferência e como que tá aí seus olhos olha isso só que isso aqui tá bem pior né nesse caso aqui andou com água essa caminhonete vai ter um vídeo completo dela é aquela caminhonete ali ó branca ali naquele elevador já estou gravando o vídeo então em breve um vídeo completo daquela daquela Hilux branca ali cabine simples por aí na transmissão beleza estou de bola esse barulho do bico de ar é o que mais atrapalha parou você vai parar vamos ver e aí senhores e senhores e vamos esperar o atendimento daquele etios ali só atendendo essa rampa de alinhamento ali vamos esperar o final do atendimento do término deixa eu ver se vai parar vamos ver vamos ver não vou esperar terminar o etio está terminando ali já tá saindo tá vendo o etio está saindo ali fizeram o atendimento dele e agora agora vamos continuar mostrando para vocês aqui essas caixas de transferência que deu problema por falta de troca de óleo certo mas uma Hilux gente nesse canal eu ensino eu mostro o fato eu sei nesse exato momento tem uma ouvindo com o dedinho apressadinho dedo nervoso mas aí o problema não foi a falta da de troca do óleo o problema aí foi que entrou a água o o o o o coisa o chatonildo será que você consegue entender que quando você troca o óleo você revisa e olha se tem água se não tem quando você faz a troca você inspeciona a qualidade do óleo e trocar a caixa de transferência com 50 mil tempo você acha que é um que é mais é melhor trocar o óleo do cacá de transferência e para completar são as coisas algo que não aparecia algum tempo sabe quem sabe que cabe que esse aqui quem sabe que cabe que esse aqui deu problema também por falta de troca de óleo olha aí óleo ou melhor não é a falta de troca só daqui a pouco eu falo que cabe que esse aí vamos lá o que acontece as pessoas não troca o óleo não vê o nível não revisa não faz nada quando sai o óleo de dentro estoura tudo se faz a troca de 50 50 mil detectaria que tava baixo com água entenderam a importância da revisão a importância da revisão e se você anda em alagado tem que trocar a cada 20 mil quilômetros naquela caminete branca lá vocês vão ver no vídeo dela tem uma tomada dela que saiu água de dentro naquela e vamos ver como é que esse olho aqui da caixa de transferência e E aí a nossa só água água você está saindo não e não tivesse muita água ainda até que não mas tem só um pouquinho de água ainda só água lá só água e só um pouquinho tivesse cheio d'água acho que não estragava né Gina deve estar quebrada com risco aqui ó ó o fogo aqui ó e essa caixa que vocês estão vendo que essa caixa ali ó da Rai Lopes tinha água dentro vira aí então tem que fazer a troca essa caminete do vídeo agora é ela saiu não tava aqui no momento terminou o serviço foi embora e eu cheguei a finalização mas como chegou a outra falei vou terminar falando a outra mostrando a outra explicando troca em aqui óleo de transmissão de direção câmbio automático manual diferenciais carro de transferência a cada 50 mil quilômetros não importa o que Borges Borges diga Borges Borges falou que troca óleo de câmbio e portanto faça isso beleza e aqui essa caixa transferência que esse câmbio é de bandeirantes andou sem óleo ó ó o óleo de dentro o óleo ó totalmente Cegra tá vendo jogo o óleo fora fica com o base agente vazamento é um perigo gente porque o cara fala assim Ah parou 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 porque acabou o óleo Vargas não para que vai quando o cabo óleo para mesmo, olha isso aqui ó, olha a estragada na carcaça, ó Comprar essa carcaça nova, você também então que o, você que é uma bandeirante de fazenda, levou, tiraram o câmbio lá e trouxeram aqui pra gente revisar o câmbio dela, mas é só o problema da carta de transferência aqui, só que aqui é preciso da carta de transferência completa, carcaça, tudo, não estamos achando, vamos ter que dar os pulos aqui agora, peça de bandeirantes está difícil, está quase impossível achar peça de bandeirantes, peça de bandeirantes eu aconselho a trocar esse óleo de câmbio diferencial com 20 mil quilômetros, até mesmo porque é um óleo 90 GL4, GL5 mineral, então é um óleo, não é caro, certo? Não é tão caro quanto um 75,90 sintético de Hilux, mas também não é barato, mas tem que trocar com 20 mil quilômetros, tranquilo? Ou, apareceu vazamento na caminhonete, vai olhar, não espera parar por conta, que ele só para por conta quando acaba o óleo da onde está vazando. É verdade. Tranquilo, senhoras e senhores, então é isso aí, uma Hilux, mais uma Hilux, que eu vou lendo em transmissão, falta de troca de óleo, falta de revisão, tudo, uma bandeirante do mesmo caso e eu digo pra vocês aqui toda hora, é mais barato você gastar aí, entre tudo, peça de dianteiro, câmbio, peça de transferência, peça de traseiro, depende da caminhonete, entre 10 e 12 litros, é muito mais barato do que você perder um câmbio e aí sim, você gastar uns 10 ou 12 litros de óleo e mais as peças que estragou, falta de troca de óleo, porque ou você vai trocar o óleo usado de novo, vai peneirar o óleo e usar novamente. Vai fazer isso? Quem lembra daquele do Sabadão, o cara falando que ia peneirar o óleo? Quem lembra disso? Tem que dizer que Hilux não se coloca óleo novo, usa o original peneirado. Óleo original peneirado. Óleo original peneirado. Meu Deus do céu. Vídeo! O pau tá cantando aí, o pau tá cantando aí. Show de bola, Sérgio. Sensacional? Canta aí ó. Em breve, um vídeo completo daquela Hilux branca lá, uma desbulhada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra vocês ficarem com vontade de assistir. Olha a desbulhada nessa caminhonete. Olha que debrulhada. A caminhonete já tirou também tudo, ó. Já deu aquela debrulhada, beleza? Águia automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua permanência. Até o próximo vídeo. Deu-se-zer, que se abraço. Lembrando, na taga mecânica, usamos e recomendamos, lubrificantes de pessoas.